Deseja-se construir uma caixa aberta com o formato de um cubo. O material utilizado na base, é mais resistente, custa 5, 1 metro quadrado. E o material usado nas faces laterais, que são 4 faces laterais de um cubo, menos resistente, a caixa é aberta, ou seja, não tem a parte de sino. Menos resistente custa 2, então das faces laterais custa 2 e da base custa 5, 1 metro quadrado. Qual a medida da aresta? Essa é a pergunta do cubo, né? Qual a medida? A medida da aresta. Da caixa de maior volume, que se pode construir por um preço não superior a 52. Bom, se nós fizermos um cubo aqui... Acontece o seguinte, tem um cubo... A parte de baixo do cubo... Espera aí, acho que ficou... Deixa eu ver aqui... A parte de baixo do cubo... É essa aqui. O material é mais resistente. Então, é a base. A base... Nós não sabemos a aresta. A aresta aqui, ó, x. A área vai ser x ao quadrado. Só que ela custa 5. O metro. Então, a gente vai botar 5x ao quadrado. As faces laterais... Que também a aresta também é a mesma. A aresta também é a mesma, porque é um cubo. As faces são iguais, as arestas são iguais. Só que não é uma só. As laterais são 4. São 4. Só que é x. Ou seja, aqui é x ao quadrado. A área. E são 4 vezes o x ao quadrado. Só que cada uma é 2. Custa 2. Então, aqui é 2. 2. E 2. Que é igual a 8. Então, somando. Somando a base, que é 5x ao quadrado. Com mais 8x ao quadrado das faces laterais. Tem-se 13x ao quadrado. E esse x ao quadrado tem que ser igual a 52, o máximo. Olha. Eu quero achar o valor do x. Está sendo multiplicado por 13. Então, eu venho aqui, divido por 13. Só que eu não posso dividir de um lado. Divido todos os dois. O que acontece? x ao quadrado, cortei o 13 com 13, 52 por 13 dá 4. Logo, x é igual a raiz quadrada de 4. Logo, x é igual a 2. Então, a resposta... Letra B de bola. Então, a resposta... Letra B, 2. Uma formiga mora na superfície de um cubo de aresta A. O menor caminho que ela deve seguir para ir de um vértice ao vértice oposto tem comprimento... Então, vamos fazer um cubo. Aqui tem um cubo de aresta A. O menor caminho que ela deve ir de um vértice ao vértice oposto. Então, ela mora na superfície. Vamos dizer que o vértice seja esse aqui. Ela quer ir desse vértice, daqui da superfície, até esse outro vértice aqui. Espera aí. Ela quer ir desse vértice a esse vértice. Só que ela não vai assim por dentro. Ela vai pela superfície. Essa aqui que eu estou indo é uma maneira... E já diagonal, e por dentro. Ela vai ter que ir pela superfície. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer... Vamos demonstrar... Vamos colocar... Aqui, vamos chamar esse vértice de A. Esse de B. Esse aqui, C. Vamos chamar esse aqui de E. Não. Vamos chamar... Esse de E. Esse aqui de F. Esse de G. E esse de H. Nós temos oito vértices. Ela vai querer vir daqui pra cá. Só que eu estou vindo numa diagonal. E ela não vai fazer esse caminho. Ela vai fazer o seguinte caminho. Ela vai fazer esse caminho aqui, ó. Ela vai ter que vir aqui pela superfície, mais ou menos. Depois... Vai ter que vir pela superfície. E a superfície, nós vamos ter que fazer... Vamos ter que fazer aqui... A planificação do cubo. Ou seja, o cubo aberto. Aqui mais ou menos, né? Aqui está mais ou menos o cubo aberto aqui. Aqui. Então, vamos colocar aqui as letras. Como elas estão ali. A letra A. A letra B. A letra C. E a letra D. É essa parte aqui. Só que, como nós falamos, vai no vértice oposto. O vértice oposto é o G. Então, ele vai pra esse aqui, pro G. E aqui é o H. Então, ela vai sair daqui e vai pra cá. Tá? Agora, não é uma linha... Essa linha vai ser uma linha reta, mas aqui no planificado. Não vai ser aqui, ó. Essa linha reta não vai ser aqui, não. Porque aqui está indo por dentro. Não está indo pela superfície. Essa linha reta tem que vir aqui pela superfície. Então, é essa linha reta aqui que nós queremos achar. Que nós vamos chamar de X. Que ela vem pela superfície do cubo. Então, por isso que nós abrimos o cubo. E a aresta é A. Então, cada medida aqui vale A. A, A e A. Então, o nosso triângulo retângulo, ele ficou assim. Esse nosso triângulo aqui, ele está assim. Aqui é o X. Aqui é A. E aqui, eu tenho um A mais um A. Aqui eu tenho dois A. Pelo teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem é a hipotenusa? Quem são os catetos? Aqui é o ângulo reto. O cateto é o A e o 2A. E a hipotenusa é o X. Então, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados, 2A ao quadrado, 2A ao quadrado, mais A ao quadrado, a soma dos quadrados catetos. O X é a hipotenusa. Então, vai ser igual a 2A ao quadrado, 4A ao quadrado, a elevado ao quadrado, né? E aqui é A ao quadrado. Eu tenho 4A ao quadrado com mais um. 4 mais um, eu tenho 5A ao quadrado. Logo, se X ao quadrado é igual, o valor de X é igual à raiz quadrada. Ora, a raiz quadrada de 5 não tem. Então, ele fica dentro do radical. O 5 fica dentro do radical. Mas o A ao quadrado, corta com 2 do índice aqui, ele sai do radical. Então, o A sai. Então, ficou aresta, X é igual a A raiz quadrada de 5. Logo, é a letra E. Então, resposta. Letra E. A raiz quadrada de 5.